Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o apicultor Thiago Nunes do canal TNNNNES Se você não é inscrito aí se inscreva e no final do vídeo deixa um like aí pra gente Pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês alguns procedimentos que vocês podem fazerem na hora que vocês for fazer revisão no apiário de vocês Eu vou estar fazendo uma revisão nessa caixa aqui Não sei se vai ter mel porque deu 3 dias de frio muito puxado aqui gente Eu vou te falar hein, eu acho que deve ter comido o mel tudo dessa caixa aí Se tiver alguma coisa né Esse enxame aqui é um enxame de captura E a última vez que eu vim aqui ele tinha muita abelha e eu fui e coloquei uma melgueira Eu não sei se vai ter alguma coisa né Vamos fazer então essa revisão? Bom, vamos fazer uma fumacinha né O melgador hoje tá ótimo gente, ó Ó o tufo Se deixar cobre Massinho debaixo da tapa Gente, se esse enxame aqui eu nunca fiz revisão nele Hoje é a primeira vez É uma bem agressiva porque é um enxame de captura Pelo menos abelhas tem bastante Enxame bem populoso né Muita abelha Aí pessoal Começou já a puxar a cera violada Como vocês podem ver Tem um começo de melzinho Eu creio que Poderia ter mais mel Mas como deu Três dias de frio aí Ela se comeu né Dei mais uma fumaça E vou Abrir a parte de baixo A colmeia é bem populosa Eu gosto de tá fazendo fumaça assim pra não deixar elas saírem Para fora Como vocês podem ver aqui As bordas dos falos Tá cheias de mel Tem que utilizar fumaça Porque são abelhas africanizadas Ué pessoal que coisa linda Filhotes E muitos filhotes Vou deixar esse aqui do ladinho E depois Valha Tchau 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 Pode ser muito filhote. Pessoal, numa revisão, você procura ver se tem larvas e ovo de um dia, para ver se não está sem rainha. Outra coisa que você procura em uma revisão, favos com zangão. Pessoal, uma novidade, quando eu capturei esse enxame, essa rainha aqui eu marquei ela. Quem sabe a gente ache ela. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Quem está vendo, quem está vendo, eu já estou vendo. Gente, isso é uma facilidade tanta. Esse quadro aqui não tem arame. Aí pessoal, como minhas rainhas é tudo marcada, isso facilita muito o meu trabalho, gente. Deu graças a Deus por isso. Uma rainha muito linda. Eu vou dar um pause aqui e vou pegar uma galinha. Olha pessoal, uma das vantagens de você ter a sua rainha marcada é isso. Estou fazendo uma revisão, achei a rainha. Eu prendo ela na gaiola. Como vocês podem identificar ela lá dentro. Agora eu posso fazer a minha revisão tranquilo, sem medo nenhum. Porque a rainha não vai estar aqui, eu posso colocar os favos. Sempre que a gente vai fazer uma revisão, algumas abelhas são sacrificadas na verdade. Mas raramente você, lá de vez em quando, você quando vai descer um quadro desse, você esmaga uma rainha. Agora aqui eu posso trabalhar de boa. Vamos dar continuidade? Pessoal, você que é apicultor, você já deve conhecer esse favo aqui. Tamanho das crias. Tamanho dos alvéus, do favo. Zangão, gente. Quando vocês for fazer uma revisão e encontrar isso aqui, ó. Ele já quebrou, muito grande, só de zangão. Você faz o seguinte, ó. Olha o que você faz, ó. Ó. Tá vendo isso aqui? Você faz assim, ó, 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 ó. Joga no mato, gente. Por quê? Pra que eu quero criar zangão em uma colmeia? Para quem não sabe, um zangão, ele come três vezes o seu peso de mel por dia. Então, numa revisão, os favos de zangão que tiver, vocês passam a faca neles. Não deixa, não, gente. Por quê? A rainha já tá fecundada. Pra que eu vou querer criar zangão? Então, vocês passam a faca nesses favos velhos de zangão. Não tem importância. Que nem aqui, ó. Fez zangão num quadro todo. Agora eu coloco ele aqui no meio, elas vão e terminam. Não precisa de ser aviolada, não. Então, favos de zangão vocês cortam. Porque zangão nessa época, que aqui já é o período de mel, começou a safra, só serve pra comer mel. Beleza? Olha só, pessoal. Outro favinho. Muito lindo, ó. As bordas de mel. Tá vendo? Olha pra você ver. A grossura. Esse é o último favo da beira. De novo, zangão, gente. O que é que você faz com zangão? Você pega a faca. Não precisa ter medo, não. Ó. Não precisa ter dó também, não, gente. Minha faca já não tá cortando mais. Tá encerrando. Ó. Zangão. Mato. Esse favo aqui eu não vou mexer mais nele, porque é um favo de mel. É pra elas passarem o período entre safra. Fazer uma fumacinha aqui, né? Então eu vou ver os quadros. Pessoal, então, a revisão aqui visa o quê? Destruir as... Destruir os favos zanganes. Tirar eles fora. Não a realeira. Se tiver realeira, destruir realeira. E quando você vai fazer uma revisão que você leva cera violada, os favos velhos que tiver, você tira e coloca cera nova. Beleza? Agora eu vou colocar a melgueira e vamos para o próximo passo. Enxame bem populoso, muita abelha. Aqui tá a rainha. Daqui a pouco eu faço a soltura dela pra vocês verem. Outra dica, pessoal. Coisa simples aqui pra vocês. Elas puxam os favos do melho primeiro, né? Então vocês fazem o seguinte. Você quer adiantar o processo delas? Já que elas puxou do meio, vocês pegam os que tá sem puxar e colocam no meio. Entendeu? Assim por diante, ó. Ó. Não puxou aqui. Tirar mais um. Aqui na borda. Fazer uma fumacinha. Vocês fazendo, pessoal. Essa separação aqui, ó. E coloca um de cera sem puxar. Aqui também. Separa. E coloca um de cera sem puxar. Isso aqui adianta o processo. Elas vão ver. Aqui tá puxado. Aqui não. E aqui tá puxado. Ela vem aqui e termina isso daqui. Isso adianta o processo mais rápido. E quando ela encher também, esses da beira você... Com 15, 20 dias, esses da beira que vocês pegam, coloca pro meio. E pega o do meio e coloca na beira. Porque o da beira é o último que elas operculam. Beleza? Vamos fechar a caixa. Tem bastante abelha, pessoal. Quer ver? Vou mostrar atrás da caixa agora. Olha aí, galera. Bastante abelha. Com a meia populosa. Rainha nova é isso aí, ó. Enxame cresce rápido. Esse enxame aqui... Não tem... Se tiver muito, 4 meses que eu coloquei ela aqui. A última vez que eu vim aqui, ele encheu essa parte de baixo. Como eu dizia, rainha nova produz mais, gente. Procure trabalhar com rainhas novas nos enxames de vocês. Pra quem trabalha com produção de mel, a produção aumenta demais, gente. Agora eu vou fazer a soltura da rainha. Bom, pessoal. Vou soltar a rainha aqui agora. Olha lá, olha lá. Foi! Bom, pessoal. Mais um vídeo aí. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito aí, se inscreva. E no final do vídeo, deixa um like aí. E... Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?